Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Slippetite Biaaaah, é nóis! Vamos aqui, sabão a biesa, vamos ver o que temos para hoje, domingão, cervejão, cocão, latão, é nóis, cervejão são todos os maiores, já tem beijão, beijão americano, já de cajão, o pessoal está chegando ainda. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! O Alex falou que não é macho de ligar no pedal aqui, olha no pedal canhota ainda Foi moleque cara, mais um videozinho nosso, finalizado, domingão, trastinho do Atlético Tuisteiras, Rusconia, Teneres, RDs, Ninjas, DPS e tudo demais, é nóis Tchau